Olá, eu sou a Maria Olívia Machado, advogada, coach e mentora jurídica, estou como vice-presidente da Comissão Especial de Coaching Jurídico da UAB São Paulo e muito feliz por estar aqui hoje nesse congresso estadual online de coaching e gestão jurídicos, promovidos pela Comissão Especial de Coaching Jurídico e por conta disso eu quero agradecer ao presidente da comissão, o Fernando Borges Vieira, a UAB São Paulo em nome do presidente Caio Augusto, do vice-presidente Ricardo Toledo, ao presidente da Comissão de Cultura e Eventos Alexandre Rolo por esse apoio a este evento, neste momento tão especial do mercado, de tanta disrupção, de tanta incerteza em que mais do que nunca a gente observa a necessidade do advogado se preparar de uma maneira diferenciada para enfrentar o mercado, porque a faculdade de direito não ensina esses temas e a gente juntou nesse congresso todos os temas que a gente acha interessantes, voltados para a advocacia, para o advogado poder conhecer um pouco mais e entender de pontos que ele precisa se atentar para ter muito mais sucesso no mercado de trabalho na sua carreira. Queria agradecer também a todos os palestrantes que aceitaram o convite de participar desse evento, só gente fera aqui com a gente e é por isso que eu venho falar também aqui de um tema que eu acho, além de um tema que eu gosto muito, que é essa questão da construção da marca pessoal e quem acompanha o meu trabalho sabe disso, também dessa presença nas redes sociais sociais e do uso da internet a seu favor, não tem mais como a gente negar a importância disso, eu acho que depois desse, de tudo que está acontecendo, nessas necessidades de estar todo mundo em casa, conectado via celular, via internet, via computador, com o mundo, que essa necessidade do distanciamento social, eu acho que mais do que nunca não tem mais como negar essa necessidade do uso da tecnologia, da internet, das redes sociais, para uma construção de uma marca pessoal e de fato para você conseguir ter muito mais sucesso na sua advocacia. Então nessa palestra aqui, se você está em qualquer um desses objetivos aqui, que é aumentar a sua empregabilidade no direito, se o objetivo aqui é você se tornar uma referência com a sua advocacia, se tornar uma autoridade no mercado ou abrir um leque de oportunidades na sua carreira, essa palestra é para você, fica aqui comigo até o final, para você entender como é que você pode começar a usar a internet e as redes sociais a seu favor. Ah, mas Olivia, uma coisa que eu escuto muito, né? Ah, Olivia, mas a questão da privacidade, a questão dessa, de estar no ambiente digital, digital, é um ambiente que tem uma velocidade muito grande, que exige que a gente tenha uma produção de conteúdo de uma maneira mais massiva, tudo isso é exigido. Gente, é o seguinte, o mercado mudou e, infelizmente, a gente não pode mais se comportar como se a gente estivesse na década de 80 ou na década de 90 ou realmente ainda no início dos anos 2000. O mercado mudou muito. Imagina você se essa pandemia tivesse acontecendo dez anos atrás, tivesse, né, acontecendo, tivesse acontecido dez anos atrás, como é que estaria, como é que a gente estaria? A gente estaria muito mais isolado, essa conexão entre a gente seria muito menor, naturalmente, e hoje a gente tem essa possibilidade de estar mais próximo. recentemente foi aniversário do meu pai e da minha mãe, que estão lá em Salvador, e meu pai completando 72 anos e minha mãe completando 69, eles fazem aniversário no mesmo dia, e minha mãe estava contando para a gente que estava super triste, porque achava que ia ser mais um dia comum, né, foi no dia 14 de abril, aniversário deles, que ia ser um dia comum, que não ia ter nada, não ia ter nada de especial para eles e tal, e aí eu e meus irmãos acabamos nos unindo para fazer uma festa de fato para eles, então cada um de onde está comprou bolo, comprou salgados e uma champanhe para a gente poder estourar e fazer um brinde ao aniversário deles, e aí criou-se esse clima de festa, e meus pais ficaram realmente super emocionados, que a gente fez uma videoconferência pelo Skype, ficou conversando ali, comemorando, trocando ideias, celebrando a noite, né, o dia deles naquela noite, e a ponto do meu pai vir me dizer no dia seguinte que eles acabaram indo dormir super tarde, bem mais tarde do que a gente tinha, enfim, que a gente encerrou ali a festinha, porque eles ficaram realmente emocionados, assim, a ansiedade tomou conta, assim, deles, e eles não conseguiram dormir cedo, tal a emoção que eles ficaram, porque imagina quando eles nasceram, se, assim, quando eles eram crianças ou adolescentes, eles iam imaginar que eles teriam uma festa via ambiente digital. Então, essa presença no mundo digital, hoje em dia, é indiscutível, e com relação à marca pessoal, eu acho que a frase que melhor caracteriza isso é do Jeff Bezos, que é o CEO da Amazon, né, essa empresa aí que está vivendo uma loucura de crescimento nesse momento, de uma exponencialidade sem fim, por conta dessa mudança do consumo online, e ele fala que a marca pessoal é aquilo que as pessoas falam de você quando você não está na sala, não está no ambiente, trazendo isso para o mundo digital, não tem como negar, todos nós acabamos tendo uma presença no ambiente digital, e aí existem duas maneiras de você conduzir isso, como protagonista, como aquela pessoa que senta ali no volante do carro e está ali dirigindo, né, sendo motorista disso daí, protagonista da sua vida, da sua carreira, ou sendo levado como passageiro, um coadjuvante, porque você deixa que os outros façam a sua marca pessoal por você, e você não está usando a internet da maneira que você deveria usar. Então, a gente acaba não tendo mais uma escolha em relação a isso, hoje em dia, de estar ou não estar presente. O que a gente pode fazer a escolha é a gente ser mais protagonista e conduzir isso da maneira que é mais interessante, que é mais inteligente para o nosso trabalho, para aquilo que a gente quer atingir na nossa carreira, e aquilo que a gente quer agregar para o mercado. Agora, o que não fazer quando a gente vai construir essa marca pessoal no ambiente digital e nas redes sociais, especialmente nas redes sociais, em que a gente vê muitas vezes uma hiper exposição, a gente vê as pessoas colocando conteúdos que muitas vezes não tem nada a ver com a construção da sua marca pessoal, tudo isso tem que ser muito bem utilizado, pensado, com estratégias para você realmente passar aquilo que você deseja para o seu público. O que eu vejo ainda é muita falta de conhecimento nesse sentido, em relação a essa questão da construção da marca pessoal, então é importante que vocês tenham em mente que construir essa marca pessoal não é ter foco em conquistar seguidores, porque só você conquistar seguidores, que eles não estão vinculados a você por conta da sua marca, ou comprar seguidores, não vai te levar a lugar nenhum, não vai te ajudar a ter os resultados que você quer, na verdade, acaba sendo uma alta enganação nesse sentido, e que te leva às vezes a uma sensação de incômodo, como conduzir essa questão da sua marca pessoal, a sua presença na internet, porque algumas atitudes são feitas de maneira errada, então é importante você ter em mente esse tipo de coisa, o foco não é em conquistar seguidores, o foco não é em apenas ter o desejo de ganhar dinheiro, dinheiro é uma coisa super importante, eu não tenho qualquer crença limitante em relação a isso, ajuda a nossa vida, permite que a gente atinja os nossos objetivos, dinheiro é meio para os fins que a gente tem nas nossas vidas, seja de educar melhor um filho, seja de fazer uma viagem, seja de fazer um curso, seja de ajudar uma pessoa, enfim, o dinheiro é meio, então, mas quando você faz essa construção da sua marca pessoal em cima do dinheiro, dificilmente você vai ter essa conexão com o seu público, dificilmente você vai conseguir ter os resultados que você quer, mas eu vou desenvolver esse assunto com mais profundidade mais para frente. O foco em likes e comentários, então se você observar vídeos de gatinhos, canguru, cachorrinho, os bichinhos em geral, eu particularmente adoro, assim, às vezes antes de dormir na noite, naquele momento de, para desestressar para dormir, eu confesso que eu deito na cama e fico assistindo alguns vídeos de bichos, assim, divertidos, engraçados, porque dão aquela leveza e acaba acalmando, assim, o espírito para dormir melhor, mas eles não levam engajamento em relação à sua marca pessoal, é fofo e bonitinho, mas não traz esse engajamento em relação à sua advocacia, aquilo que você quer passar, a mensagem que você quer passar, então o foco não é em likes e comentários, o foco em parecer interessante, se você está focado nisso, você está se esquecendo de quem é você, você é interessante pelo que você é, pelo que você agrega, pelo conhecimento que você tem, se o seu foco é em parecer interessante, se o seu foco é em querer agradar, isso não vai gerar essa conexão das pessoas com você, e o foco em aplauso, que é métrica de vaidade, a sua marca pessoal não é sobre você, a sua marca pessoal é sobre os outros, a realidade é essa, mas a gente vai desenvolver um pouco mais esse tema para frente, então como é que a gente começa essa construção da marca pessoal? É importante você começar por saber o que você quer e quem você é, construir a credibilidade em torno disso, entregar online de uma forma convincente, essa frase é da Krista Neher, que é uma grande influencer e autora de vários best-sellers voltado para essa área de social media, e ela fala que o primeiro ponto é você saber o que você quer e quem você é. Sim, gente, a construção da marca pessoal tem a ver com seus objetivos de vida, e a pessoa que você é, esse é um grande diferencial que você tem na sua marca pessoal, e que muita gente acaba não se preocupando com isso para começar a estabelecer essa rota de construção da sua marca pessoal. Então, o que você quer para a sua vida? Onde você quer chegar com a sua carreira? Quais objetivos que você tem? Aquilo que te motiva, aquilo que te faz todos os dias sair da cama? É isso que primeiro você precisa responder. Se você não responde essa pergunta, o grande problema é que você não tem motivação, e tudo na vida dá trabalho, né? Eu costumo dizer que trabalhar dá trabalho, e aliás, dá muito trabalho. E se você trabalha com aquilo que você não gosta, você está fazendo por fazer, você tem mais trabalho ainda. Quando você tem paixão, quando você gosta daquilo que você faz, quando aquilo te faz brilhar os olhos, você toca o seu coração, te encanta, e isso faz uma diferença imensa em relação à sua vida. Acredite em mim. Eu tenho um histórico aí de transição de carreira de três vezes. Eu brinco de quatro vezes, que aos oito anos de idade eu era médica, mas isso é uma história que eu posso contar num outro momento, porque se eu for contar aqui, a gente vai se alongar muito. Mas eu fiz essa transição para me conectar, de fato, com aquilo que eu realmente me sinto feliz. E hoje eu sou uma pessoa extremamente realizada na minha carreira. Tudo que eu faço é com muito amor, é com muita entrega, é com muita doação, é com muita percepção de que eu vim para esse mundo para servir, porque o trabalho serve para isso, para servir. Então, com o seu trabalho, você vem em segundo plano. O primeiro lugar é o que você quer atingir. E esse atingir pode ser, de fato, numa empresa que você está, num escritório de advocacia, que você acredita nos valores e no propósito daquele lugar e realmente se coadunam com o seu para vocês seguirem juntos. Ou pode ser você construindo o seu escritório de advocacia, o que você quer levar, o que você quer entregar para o mundo. Ou é realmente também tomando uma decisão de que não é na advocacia, é um outro caminho, mas aquilo te faz vibrar o seu coração. Isso é muito importante. Então, você saber o que você quer, aonde você quer chegar com a sua carreira, faz toda a diferença nessa construção da marca pessoal. Ah, Olivia, mais um mundo. Vem mudando muito. Muitos empregos vão surgir aí nos próximos anos, que a gente nem sabe se existe. E se eu resolver seguir outro caminho. Gente, a carreira é uma coisa cada vez mais longeva. As pessoas estão batendo aí cada vez mais 100 anos de vida. A medicina vem se desenvolvendo, apesar desse momento aí que a gente está correndo atrás de uma vacina, de uma cura para um coronavírus, e está sendo bastante desafiador. Mas imagina isso há anos atrás, que a gente não tinha noção do que era DNA, nada disso, você não podia entender, você não conseguia entender, por exemplo, um sequenciamento de um vírus desse. Era muito mais difícil você encontrar uma vacina, encontrar uma cura. Então, a gente está passando tudo isso de uma maneira, digamos assim, talvez mais fácil de lidar, justamente por conta da tecnologia que a gente tem para buscar resolver essa situação. Volto a dizer da situação lá, no aniversário dos meus pais, que a gente conseguiu estar junto, embora longe. Então, assim, você pode sim pensar numa mudança de carreira futuramente, mas sem um planejamento e sem você fixar também as suas bases no desenvolvimento de carreira, pelo menos a um certo prazo, você não se consolida e não desenvolve uma marca pessoal. O pular de galho em galho não ajuda você, de fato, a ser um profissional reconhecido, porque uma das questões da marca pessoal também, e o uso da internet, é você fazer isso de uma maneira consistente, de uma maneira sólida para você gerar essa credibilidade. Então, você traçar esses planos daquilo que você quer construir, da onde você quer chegar, é super importante, como também na sua vida pessoal, se você quer construir a sua vida com alguém e tudo mais, é uma coisa que você tem que pensar um prazo, pelo menos, para estar aí, um prazo mais longo para estar aí com essa pessoa, senão realmente você não vai ter uma construção sólida e tudo mais. Então, tudo na vida funciona assim. E saber quem você é, porque é dentro dos seus valores, é dentro daquilo que você acredita em relação à sua vida, dentro daquilo que você percebe que você tem de melhor para entregar para o mundo, que você faz a construção da sua marca pessoal. Todos nós nascemos com uma caixinha de ferramentas, de pontos fortes e de pontos a desenvolver. Ninguém é perfeito. Aliás, é por isso que a questão do perfeccionismo é um erro, porque o perfeito não existe. Aquilo que pode ser perfeito para uma pessoa não é perfeito para outra. Então, a Mona Lisa é uma grande obra de arte, que está lá no Louvre, e eu já vi várias pessoas comentando, mas você chega lá e vê aquele quadrinho pequenininho, e isso daí é uma obra de arte. E aí a pessoa tem o direito de pensar isso e não gostar. E tudo bem, está tudo certo. A pessoa não tem obrigação de gostar disso. Assim como a música, que você tem aí orquestras e sinfonias, e tem gente que prefere ouvir músicas que eu particularmente não gosto muito. Mas, enfim, cada um aí nos seus gostos musicais e tal, de um sertanejo, de um rap ou de um funk, que não são músicas para mim que realmente me tocam, mas para muitas pessoas realmente é o estilo que gosta de ouvir, é aquilo que conecta, é aquilo que a pessoa se sente bem, que estimula. Porque música é um negócio muito... É fantástico para o nosso cérebro. E tem estudos voltados para isso, mostrando como a música é algo especial para o nosso desenvolvimento do nosso cérebro, para a liberação de hormônios, na questão da nossa inteligência. Tem um monte de coisa em relação a isso, que vale a pena pesquisar um pouco mais para poder entender. Mas é você voltando, é você compreender e se conhecer, quem você é, para você entender o que você pode entregar para o mundo da melhor forma. Como a gente tem uma série de pontos fortes, aquilo que a gente faz melhor e quando a gente potencializa, a gente tem uma tendência de gostar muito mais. Ao invés de focar nos nossos pontos fracos, que a gente vai ter que colocar muito mais esforço, muito mais dedicação para transformar aquele ponto fraco. Às vezes não consegue nem virar de fato um ponto forte, às vezes vira um ponto, digamos assim, não tão ameaçador quanto era antes. Então, se conhecer e entender aquilo que você é bom e o que você quer entregar para o mundo, faz toda a diferença para essa questão da construção da marca pessoal, ok? Então, como é que a gente começa isso daí para esse uso da internet, para o uso das redes sociais? Você define quais são os seus objetivos de carreira. Você sabe quais são os objetivos de carreira? Quem que você quer atingir? Que vidas você quer transformar? De que forma você quer servir o mundo? Como é que você quer servir? E quando eu falo servir o mundo, gente, as pessoas começam com ideias, assim, muito gigantes, megalomaníacas. Tudo bem seu sonho ser um sonho gigante e eu acho que vale a pena, né? A questão, sonhar não custa nada. Então, se sonha grande ou sonha pequeno, dá o mesmo trabalho. Mas ninguém começa grande, fazendo tudo junto, ao mesmo tempo, misturado, atingindo o mundo inteiro. Se você pegar carreiras, se você pegar histórias de construção de marca pessoal, por como as pessoas chegaram lá, todas elas chegaram através de um caminho, de uma trajetória que não foi da noite para o dia. Então, quando a gente vê essa questão da... Por conta da informação, da velocidade da internet e tudo mais, a gente vê um monte de gente ali ralando, só que a gente não dá importância. A pessoa está ali ralando dia após dia, fazendo, acontecendo, estudando, fazendo curso, se dedicando, deixando muitas vezes de sair, deixando de focar naquele dia, né? A história do suor mesmo, transpiração, botando ali todo o foco nisso, aí depois a pessoa tem sucesso. Quando a pessoa tem sucesso, aí você tem aquela ideia de que foi construído da noite para o dia. Eu costumo falar muito da frase do Messi, que quando eu li, eu achei sensacional essa frase dele, que ele fala que... Ele acha muito interessante que depois de 17 anos e não sei quantos meses, as pessoas dizerem que ele teve sucesso da noite para o dia, né? Então, ele vem se dedicando, desde mais novo, a jogar futebol, enfim, a se tornar o atleta que ele se tornou, e de repente o sucesso foi para a noite para o dia. Então, todo mundo é assim, você precisa definir quais são os seus objetivos, aonde você quer chegar, porque se você não define, o que acontece é que você fica muito mais dependente da questão da sorte, ao invés de você ser uma pessoa que está focada nos seus objetivos, nas suas metas, sabendo aonde você quer chegar, fazendo esse traçado da sua carreira. E eu costumo dizer que a gente tem três recursos na nossa vida, que são tempo, energia e dinheiro. Então, não existe essa história dos atalhos. Muita gente vai pesquisar na internet essa questão de fique milionário em cinco dias, emagreça 15 quilos em duas horas. E o pior, gente, é que tem gente que compra essas fórmulas. As pessoas que fazem esse tipo de marketing, muitas vezes engajam as pessoas, às vezes pelo medo, às vezes de uma maneira que não é muito bacana, de uma maneira, até pelo que elas vendem, você vê que são pessoas extremamente oportunistas e que não têm muitos valores. Mas tem gente que realmente acredita nisso e acaba caindo nesses contos do vigário e comprando essas fórmulas que parecem ser mágicas, aquela coisa do Aladim, o que você deseja, mestre? Diga três desejos e eu vou te conceder. Não é assim que funciona. Tudo é construído pouco a pouco. E se você define os seus objetivos, você sabe aonde você quer chegar. Então, ao invés de você gastar a sua energia com cursos, às vezes com uma pós-graduação, que não vai agregar para o seu currículo, já desde, por exemplo, eu tive uma cliente que ela falando que o objetivo dela, começando a trabalhar com ela, falando que o objetivo dela era realmente virar professora em universidade e tudo mais. E aí, então, ela ia fazer uma pós-graduação, porque aí depois ela podia fazer o mestrado. Aí eu falei, perguntei para ela, tem nela alguns anos, ela tem aí de carreira e tudo mais. Eu falei, por que você não vai direto para o mestrado? Por que você vai fazer a pós-graduação se o seu interesse realmente é acadêmico? Você tem o seu objetivo na sua vida? Ah, Olivia, eu não sabia que podia. Eu falei, pois é, você está falando com uma pessoa que fez isso. Eu fiz isso. Eu saí da faculdade de Direito e entrei basicamente direto no mestrado e concluí o mestrado logo na sequência. Então, é possível. Só que aí ela iria gastar uma quantidade de tempo, energia e dinheiro numa pós-graduação que não necessariamente iria levá-la de uma maneira mais rápida ao objetivo que ela quer. Ah, ela iria perder absolutamente tempo na pós-graduação? Não, tudo bem. Ela iria ganhar ali alguns conhecimentos em relação a esse curso? Fine. Mas não está diretamente ligada ao objetivo dela, que ela pode pular essas etapas, indo para um mestrado, se focando naquilo que ela quer, que o objetivo é, de fato, se tornar uma acadêmica, dar aula e tudo mais, e gastando também menos dinheiro, porque não é pouco dinheiro que você gasta numa pós-graduação e depois também para gastar no mestrado. Então, você definindo quais são os seus objetivos, você começa a entender, de fato, o que você quer para a sua carreira. Abraham Lincoln fala que se ele tivesse seis horas para cortar uma árvore, ele passaria quatro horas afiando o machado. O brasileiro acha que fazer planejamento é gastar tempo, sendo que, na verdade, fazer planejamento é ganhar tempo, porque você pega esses recursos, tempo, energia e dinheiro, e você coloca diretamente ali naquilo que você quer. Quais os problemas que você resolve para a sua advocacia? Aí vem a história daquilo que eu falo que é o advogado Bombril, o advogado mil e um utilidades, que ele quer resolver todos os problemas de todo mundo na carreira dele. Quem é seu cliente? Ah, galera, torcida do Flamengo, né? Da torcida do Flamengo seria uma torcida só, mas qualquer pessoa do planeta Terra, não dá para a gente entender de tudo. A gente não consegue saber de tudo, a gente precisa saber quem é o nosso público, quais são os desejos dele, quais são as dores dele, quais são as dificuldades, como a gente gera essa transformação. Pensa comigo o seguinte, num passado, o nosso conhecimento era desse tamanhozinho em relação às diversas matérias, aos diversos assuntos. Hoje, o nosso conhecimento, que é em escala exponencial, a nossa sociedade, a gente vive em mudanças em escala exponencial, as descobertas estão cada vez mais em escalas exponenciais, elas não são mais pequenininhas de uma maneira linear, de uma maneira aritmética, de uma maneira 1, depois o 2, depois o 3, depois o 4. A gente está em escala geométrica, que é 2, 4, 8, 16, e por aí vai. É muito rápido como as coisas mudam, então não dá para a gente entender de tudo. E o que muito advogado faz é querer atender o mercado inteiro. Ele acredita que, se ele não fizer isso, ele acaba perdendo o mercado e perdendo clientes. Gente, o erro está aí. O grande erro está aí. Você tem que entender quem é o público que você quer falar, quem é o seu avatar, quem é o seu cliente, para você entender quais os problemas que você resolve. E a partir daí, você vai, de fato, construir uma marca sua, pessoal, como advogado, com o uso da internet, com o uso das redes sociais, voltados para isso. Seja você, alguém que está começando a carreira, e você vai se mostrar uma pessoa diferenciada como profissional para você ter mais oportunidades ali dentro do seu próprio trabalho, se você está feliz com ele, se você não está feliz para você se destacar como uma marca diferenciada, como um advogado, para desenvolver essas oportunidades para você ser chamado para entrevistas ou se você se candidatar para entrevistas, você, as pessoas vão nas suas redes sociais, vão dar uma olhada nisso e ver ali o que você está postando, como é que você está conduzindo a sua carreira, se você se expõe demais ou não, quais os problemas que você resolve para o seu empregador, por exemplo, como é que você faz isso, que é o seu público, ou se você quer, de fato, ali, abarcar o mercado de uma maneira diferente, você já está numa fase mais para a frente da carreira que você tem que focar realmente num business, se você está num departamento jurídico, numa empresa, numa organização específica, ou se você está num escritório de advocacia e quer atingir um mercado, tudo isso é importante você entender quais os problemas que você resolve, se você acha que você resolve tudo, você não resolve nada, então é importante você entender quem é, quais são esses problemas, para você entender justamente a frase de baixo, para quem você resolve, quem são essas pessoas que têm esses problemas que você gostaria de resolver, para que você, de fato, construa essa marca diferenciada e você entregue para essas pessoas a palavra mais interessante nesse sentido que é essa transformação. E aí você também vai entender quais são os melhores canais no uso da internet para você ali consolidar a sua presença digital, para você botar mais força, a gente vai falar um pouco mais disso para frente. E aí você gera isso daí que é o engajamento, ou seja, as pessoas se conectam com você, elas procuram você nas redes sociais, elas indicam você para outras pessoas. ontem mesmo, eu tive uma pessoa no LinkedIn que não é da área do direito, eu trabalho exclusivamente com o mercado jurídico, não atendo profissionais de outras áreas, e aí vem uma pessoa que não é da área do direito, mas segue o meu perfil no LinkedIn, indicando para uma pessoa que ela conhece, que é um advogado, para seguir o meu perfil, falando, olha, eu acho que essa profissional aqui vai ter bastante, segue ela, que ela vai ter bastante para te agregar na sua carreira, no seu dia a dia, na sua advocacia. Então, as pessoas fazem isso quando elas veem o seu perfil, quando vem aquilo que você publica e que engajam, elas indicam uma para a outra, e a fórmula lá do que indica, o marketing de indicação que antigamente era no presencial, hoje em dia é feito de uma maneira exponencial no online, ou você nunca gostou de uma palestra, de um curso, ou algo desse tipo, e você indicou para outras pessoas que você acharia que era interessante ver essa palestra, esse curso, que iria agregar para a vida dessa pessoa. Pois é, a fórmula do que indica funciona de uma maneira muito mais ampla no universo online, ok? E para essa construção dessa marca, gente, tem algumas questões que é muito importante você ter em mente. Em primeiro lugar, ter paciência. As pessoas hoje vivem no mundo fast food, tudo da noite para o dia, né? É a história do Aladdin que eu estava falando. Precisa... A construção da marca pessoal é passinho a passinho, despacito, né? Devagarzinho, você vai construindo com foco, com objetivo, dia após dia. É preciso ter paciência. Você não começa uma construção de uma marca pessoal hoje e, de repente, no dia seguinte, você simplesmente explode. Você vê aquele... O Rick Chester, né? Que é aquele... É... Aquele... Aquele cara que trouxe... Aquele vídeo que viralizou, não sei se vocês... Boa parte assistiu, mas alguns podem não ter assistido, da história da água. E ele estava tendo aquela... A crise do governo passado e aí ele trouxe... Falou... Depois vocês colocam assim, Rick Chester, água no YouTube e que ele fala como você pode arrumar oportunidades vendendo água nos sinais, nos faróis, né? No Rio de Janeiro. E esse vídeo viralizou e hoje o cara está até no grupo de geração de valores aí do Flávio Augusto porque ele conseguiu fazer um vídeo de empreendedorismo diferenciado. E aí ele vai contar a história dele e ele conta como é que ele chegou a esse vídeo. Ele chegou a fazer esse vídeo, óbvio, que foi um conteúdo viral que atingiu um monte de gente, mas essa história, para ele chegar ao ponto de fazer um vídeo com esse conteúdo que chamou a atenção da internet inteira, ele tem toda uma jornada de luta, de experiência, de dificuldades, de obstáculos, de persistência, de foco, de acreditar que ele pode, independente de qualquer coisa, para poder chegar lá. E a sua vida também é assim. A sua vida tem que ser feita na base da paciência da jornada. A gente pode até encurtar o caminho, como eu falei antes, quando você tem planejamento, quando você sabe o que você quer. Isso te ajuda a encurtar o seu caminho para você não ficar dando tiro para qualquer lado. Mas essa paciência, o gostar do processo, processo de vida, é fundamental para você ser feliz. Porque eu vejo muitas pessoas focando no resultado. Ah, eu quero o resultado, eu quero o resultado. O resultado é ótimo, gente. Beleza. Mas o resultado é só o momento. É aquele momento de você subir no pódio, pegando aí a Fórmula 1, o Ayrton Senna, estourar ali a champanhe e tal. Ali é o resultado. Mas e o processo? E o processo do treino? E o processo de você estar ali se desenvolvendo, de você estar batalhando para adquirir conhecimento, de você estar fazendo essa construção da sua marca pessoal, de você estar fazendo isso no dia após dia. Se você não gosta disso, você não vai chegar lá. Imagina Olimpíadas. Quatro anos treinando para essa competição, que é a competição mais importante do mundo dos esportes. Então, a pessoa, se ela não gostar desse processo de treinamento, tudo bem que ali no meio ela tem outras competições menores, mas o foco é as Olimpíadas, o grande foco é as Olimpíadas, que a pessoa vai ali fazendo um pari-pas para poder chegar lá. Mas você tem que gostar desse processo. Se você não... Que tem muita dor, que tem muito suor, literalmente, para o atleta. Muita dor, muito suor, muita contusão, preparo, disciplina. A vida é assim. É muito difícil você ter grandes resultados se você não tiver essa paciência. Na construção da marca pessoal é super importante você ser generoso. É você entender que é você se dar. É você doar. É você doar conteúdo. É você doar aquilo que agrega para a sua audiência, seja o seu público. Volto a dizer, você está em um ambiente de trabalho, é você se doar realmente, verdadeiramente, alia com aquilo que você tem melhor para o seu ambiente de trabalho. Ah, Olivia, mas aí as pessoas vão me explorar. Gente, aí é conversa, aí é você fazer gestão de tempo, são outras técnicas, mas isso não tem a ver com generosidade. Generosidade é você querer agregar de fato, é você se doar, é você dar o seu melhor. Isso vai fazer... Quando você faz esse tipo de coisa, as pessoas sentem, as pessoas sentem que você está doando aquilo que você tem de melhor e isso naturalmente ajuda você construir essa credibilidade, a você construir uma marca diferenciada, porque você genuinamente está servindo todas as pessoas que servem. Pense na sua vida. Pessoas que servem, pessoas que te entregam conteúdo genuinamente, pessoas que te ajudam. Como é que você olha para essas pessoas? É de uma maneira negativa ou de uma maneira positiva? E aí o advogado muitas vezes se bota numa posição de absoluto individualismo. Ah, eu não posso passar conteúdo porque eu não vou ficar entregando ouro para bandido. Ah, eu não posso me doar porque as pessoas vão me... Gente, o mundo de hoje que conteúdo virou commodity, você entra na internet e você acha conteúdo dos mais diversos tipos nos mais diversos lugares, você tem que ter esse diferencial de fazer isso de uma maneira verdadeira, humana, generosa, entregando aquilo que você tem de melhor. Porque é nesse entregar de melhor que você tem que você vai atrair as pessoas para você. Então, ser consistente também. O ser consistente é fazer isso de maneira cotidiana, diuturnamente. Escrevi um post um dia desses falando que essa desculpa que a gente tem de não fazer exercício físico muitas vezes é desculpa que eu vejo do advogado para não construir a sua marca pessoal no ambiente digital, usar a internet e as redes sociais a seu favor. Gente, a gente tem tempo para aquilo que a gente considera prioridade. E a prioridade do advogado hoje para ele ter sucesso na vida dele não pode ser só o aspecto técnico jurídico, precisa ir além. E essa construção da marca pessoal, esse marketing pessoal é algo que o advogado precisa se focar, precisa se focar. Olha a palavra que eu estou falando, é necessário, é fundamental. Não tem como fugir disso para você ter mais sucesso na sua profissão. Então, para isso, você precisa ter tempo separado para isso, fazendo posts, fazendo artigos, escrevendo alguma coisa no blog, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, sobre as redes sociais. É você ter essa consistência de você saber quem você quer atingir e fazer isso de maneira de outurna. Se não, as pessoas, às vezes você publica uma coisa maravilhosa, daqui a dois meses você vai publicar de novo, as pessoas já esqueceram de você. Não tem essa consistência. Observe todo mundo que se destaca, se as pessoas não fazem aquilo que elas fazem no mundo de hoje, de maneira consistente, dia após dia, com trabalho duro, o hard work papai, do Murilo Gunn, que ele fala, o hard work vem daí mesmo, muito trabalho, muito foco, isso é super importante para que você, de fato, faça a diferença. Ser relevante, você tem que ser relevante para o seu público, não é aquilo que você acha que é interessante para você, é o que o seu público acha que é interessante para ele. Por isso que é importante ter um público, porque se você não tem um público, você não sabe o que é relevante para as pessoas, e aquilo que é relevante para você pode não ser interessante para o seu público. E quanto mais você conhece o seu público, mais você consegue criar artigos, materiais, ter uma presença que é relevante na internet para ele, porque você sabe quais são as dores, você sabe quais são as dificuldades, você sabe qual é a transformação que as pessoas buscam, porque elas falam isso para você. E claro, você tem que ter uma escuta ativa, ao invés de focar em você, focar no outro. Lembra que a generosidade é isso, é você focar no outro, é você querer ajudar o outro. Por mais que você ganhe nisso, que as relações na vida têm que ser de win-win, não win-lose, de ganha-ganha, todo mundo ganha ao invés de ganha-perde. Todas as relações na vida têm que ser de ganha-ganha. É você dar, é você ser relevante, é você entregar, e por conta disso você vai ter o retorno daquilo que você está dando, que o mercado te reconhece. Ser acessível, eu vejo muita gente ainda numa linha hoje em dia de, ah, eu não vou dar para as pessoas o meu contato, ah, eu vou dificultar o contato. Gente, isso está em comunicação. Ah, Olivia, tem cliente que é chato. Isso está em comunicação, em você estabelecer regras. É outro problema. Agora, a acessibilidade é fundamental no mundo de hoje. Qualquer pessoa, nas minhas redes sociais, que me mandarem mensagem, eu vou responder, eu vou falar com essas pessoas sempre, testem. Vocês vão ver. Por quê? Porque as pessoas, hoje em dia, têm que ser acessíveis. A gente está a um grau de conexão, basicamente, você entra no LinkedIn que mostra ali os graus de conexão que você tem com as pessoas, mas ainda assim, você entra no perfil da pessoa, você pode se conectar com ela. Você consegue mandar uma mensagem para ela. Tudo bem que, às vezes, a pessoa tem muita fama e ela não vai responder todas as mensagens, mas você consegue ter acesso a essa pessoa. Quanto mais você se fizer acessível para o seu público, quanto mais você tem essa troca, mais você engaja eles, porque traz essa humanidade, traz essa conexão e a gente está no mundo da conexão. Então, busque ser acessível para as pessoas. Volto a dizer, não tem nada a ver com a comunicação, a transparência, como você vai gerar essa relação com o seu cliente. Mas no mundo, nas redes sociais, você tem que ser acessível e falar com as pessoas e ser autêntico. Ser autêntico é ser você. O maior poder que você tem na sua vida é ser você. Eu falo, olha, só eu, eu tenho essa digital aqui. Só você tem a sua digital, só você tem a sua maneira de ser, só você tem a sua maneira de falar, de se expressar e nenhum de nós, nenhum de nós é substituível. Tanto que a gente está aí nessa fase de coronavírus que tem um monte de gente falecendo. Se acontece de você perder uma pessoa da sua família, você pode botar dez pessoas no lugar daquela, da sua família, tentar botar dez pessoas no lugar daquela pessoa. Não adianta, a saudade é eterna. Então, a gente até pode ser, digamos, substituível num trabalho específico na empresa, mas quando a gente constrói uma marca diferenciada e que a gente vê, por exemplo, grandes novos aí do direito, falecendo, coisas desse tipo, a gente acaba perdendo realmente pessoas que contribuíram de uma maneira diferenciada. E você pode ser esse profissional, você pode ser essa pessoa a fazer diferença, basta querer e sendo você, você entendendo aquilo que você tem para entregar, o que você tem diferente de relevante, isso faz com que você construa uma marca pessoal sólida e forte para você atingir os objetivos que você quer. E quais canais que o advogado pode usar nesse sentido que não aprontam o código de ética da ordem, aqui ninguém está falando de me compre, os meus serviços, contrate o meu escritório de advocacia. Gente, isso cada vez mais gera menos engajamento e menos credibilidade. Se uma pessoa não te conhece, você vai oferecer os seus serviços para ela de uma maneira na lata, fria, a pessoa olha e fala assim, quem é você? Ou, por exemplo, tem gente, meu LinkedIn, muitas vezes eu recebo mensagem assim, ah, Olivia, estou procurando emprego, segue o meu currículo. Mas, gente, eu não conheço essa pessoa, eu não conheço o trabalho dessa pessoa. Pensa que quando eu faço uma indicação de uma pessoa, eu estou colocando o meu nome ali, dizendo que de fato aquela pessoa é um bom profissional. Então, essa relação fria de venda de qualquer tipo, né, a gente tem um produto, eu costumo dizer, trate a sua carreira como um pequeno negócio. Eu tenho um vídeo até no YouTube falando sobre isso, no meu canal do YouTube, trate a sua carreira como um pequeno negócio. A gente é um produto, nós somos um produto que nós queremos que esse produto que a gente seja consumido pelo maior valor possível, seja dado valor ao nosso produto. E para isso, como qualquer produto, de qualquer marca e tudo mais, a gente precisa mostrar o valor que esse produto tem para as pessoas falarem assim, nossa, esse produto realmente me gera transformação e eu quero que esse produto faça parte da minha empresa ou que essa pessoa, né, que esse produto preste serviços para mim e tudo isso é feito por esse engajamento, por essa troca, por essa conexão. Então, esse marketing frio que nem é permitido pela OAB é péssimo, é péssimo para profissionais de todas as áreas, de todos os mercados. As pessoas, elas querem saber quem você é porque se elas não entendem quem você é, pensa na contratação dos seus serviços, né, e a pessoa não vê o que de valor você entrega para ela porque ela não sabe quem você é. Então, você é um advogado que está querendo ali vender os seus serviços jurídicos para, sei lá, para uma empresa, para uma pessoa X. A pessoa vai te pagar um dinheiro, né, ela vai pagar ali, vai tirar, ela vai perder aquela quantidade de dinheiro para dar para você. Lembra a relação de ganha-ganha? Se você não mostra para ela o que que você acrescenta e você começa a mostrar isso desde esse engajamento das redes sociais, porque hoje tudo que a gente vai fazer, a gente, ó, bota no Google ali se não tem uma indicação de aí, mas às vezes até tem indicação direta e vai no Google pesquisar para ter certeza que realmente aquela indicação é boa e o que que as outras pessoas estão falando ali sobre, né, sobre aquilo, que é a questão da prova social, o que que as outras pessoas estão dizendo é super importante. Mas tá bom, aí a pessoa não sabe quem você é, não sabe o que você agrega e aí ela vai lá te contratar. O que que vai acontecer? Vem o leilão de preço, ela não sabe o que você agrega, ela não sabe qual o valor que você gera, então ela tá vendo só o preço. E aí começa, ah, aquele advogado, o preço é, preço nesse caso, preço é cinco mil reais, o preço é quatro mil reais, o preço é três, o preço é dois, o preço é um. Se eu vou perder e eu não sei o que que eu vou ganhar com a contratação do serviço dele, porque ele não tá me mostrando o valor que eu preciso, que eu procurei por um problema, então eu vou pagar, eu vou perder o menos que eu puder, o menor valor possível. Então eu vou pegar aquele advogado de mil reais, não tem diferença entre um e outro. Agora, se eu estabeleço com o meu cliente, se você é advogado, estabelece com o seu cliente uma relação de ganha-ganha, você mostra o que que ele vai ganhar se ele contratar você, aí a gente tá falando de valor e de relações de ganha-ganha. Quantos de nós, a gente podia comer, por exemplo, no boteco da esquina toda semana. Por que que você paga um restaurante bem mais caro pra você ir? Pela experiência, pela comida diferenciada, pelo valor que aquilo ali, aquele momento de você estar ali com alguém que você queira, te gera. É por isso que você paga mais. Então são relações de ganha-ganha. Você ganha porque você tá ali naquele ambiente, naquela experiência, naquela transformação, naquela diversão daquela noite e o restaurante também ganha porque você vai ali deixar esse valor que você vai pagar por aquela experiência. Percebe? Então, a advocacia é a mesma coisa e você mostra isso tendo presença online, presença relevante online. De que forma? Através do site. Naturalmente, se as pessoas te procuram na internet, você não tem site, as pessoas não têm uma referência sua no Google, cai um pouco a marca. Pensa um restaurante que você não conhece, que você não sabe que existe e tal, esse restaurante tem só uma página no Facebook. Tá bom. Essa página no Facebook pode ser muito bem recomendada e você pode ir lá. Mas se tem um site, um site bacana, traz uma maior força pra essa marca. Então o site é interessante porque ajuda nessa questão na procura do Google e nesse caso você também tem que entender quem é o seu público, quem que você quer ajudar, porque aí o site, quando você vai montar um site, é interessante que a pessoa que você contratou saiba fazer esse processo de SEO, que o SEO é o Search Engineer Operation, alguma coisa assim, que você coloca por trás da programação do site e vai te categorizar ali no Google. Pensa o seguinte, a maior parte das pessoas não vão pra segunda página no Google. Se você não acha aquela informação de pesquisa na primeira página, o que você geralmente faz? Muda a forma de pesquisa. Então o seu site voltado pra esse público tá numa primeira página, se você é um escritório de advocacia e tal, é interessante porque isso reforça a sua marca pessoal. Agora, se você é um advogado que trabalha de uma maneira em um escritório ou você trabalha numa empresa e de repente às vezes o escritório ainda tem essa dificuldade com essa questão do trabalho de marca e tudo mais, o que você pode fazer é ter um blog. E aí a gente fala, por exemplo, de redes sociais como LinkedIn. O LinkedIn te permite ter um blog interno ali no teu perfil pra você colocar artigos. Ou você pode ter um blog, por exemplo, no Jus Brasil da Vida ou você pode construir realmente um blog pro WordPress que ali você vai criar conteúdo, você vai colocar artigos, você vai colocar informações que sejam interessantes pra o público que você quer atingir pro seu cliente. Isso aqui funciona também muito mais naturalmente pra pessoas que já estão numa fase um pouquinho mais avançada na sua carreira porque naturalmente já tem mais conhecimento, embasamento jurídico pra poder fazer ali um blog um pouco mais profundo com conteúdos que sejam diferenciados em relação à advocacia. Então assim, observe seu nível de conhecimento pra você passar informações interessantes. Lembra, voltado pra uma segmentação de mercado, quem quer atingir todo mundo acaba trazendo materiais muitas vezes superficiais e com as mudanças o tempo inteiro você nem acompanha aquelas mudanças muitas vezes que estão acontecendo naquele mercado pra você sair na frente e ser uma pessoa que tá ali antenada mostrando seu conhecimento a sua credibilidade. Depois as redes sociais. Eu vejo um monte de gente por exemplo, advogado que não tem perfil no LinkedIn. Ah, Olivia, mas meus clientes não estão no LinkedIn. Gente, LinkedIn é muito mais do que só cliente. LinkedIn é assim, tudo bem, pra você fazer networking que é o ponto mais importante pra você arrumar emprego. LinkedIn é pra você ter notícias fantásticas de todos os das mais diversas áreas, mais diversos segmentos profissionais. Lá é um compêndio de informações extremamente relevantes e interessantes. A sua presença nessa rede é fundamental pra que você se conecte com assuntos relevantes da sua área e também você faça networking com outros profissionais. Se os seus clientes não estão lá, você conhecer outras pessoas através do LinkedIn é algo fundamental, é uma rede mais séria, é uma rede sem oba-oba. A ideia é essa do LinkedIn. Então, lá no LinkedIn existe uma uma credibilidade, digamos assim, até porque ela é uma rede monitorada, o LinkedIn, justamente pra não permitir essa banalização dessa rede mantendo esse lado profissional porque senão a rede acaba até perdendo a importância de ser. E você também tá no Instagram que é uma rede muito forte, na sua advocacia você pode criar essa presença, você tá no Facebook, você tá no YouTube que é uma rede que quando você cria vídeos fica ali aquilo arquivado, o YouTube é uma rede quase que um tanto quanto atemporal, às vezes conteúdos que você gerou quatro anos atrás ainda valem muito bem pro mercado de hoje e as pessoas assistem, as pessoas conseguem alcançar esse conteúdo e vídeos hoje em dia engajam cada vez mais, observe esse momento, as pessoas estão ali assistindo vídeo, assistindo lives, tudo via redes sociais, WhatsApp que é uma rede de comunicação também, o Telegram, tudo isso, é importante o advogado ter essa presença. Ah, Olivia, mas eu tenho que estar em todas as redes? Gente, é o seguinte, você pode começar masterizando mais uma rede específica que você tenha mais interesse. Agora, uma vez eu vi uma frase falando que você está numa rede só é igual você estar, você ter o McDonald's mais lucrativo do mundo em cima de um vulcão. Se esse vulcão entra em erupção, já era esse McDonald's. Porque as redes não são nossas, as redes são deles. se eles resolvem derrubar qualquer rede ou mudar completamente a forma do algoritmo, como aconteceu recentemente, vem acontecendo aí com o Facebook e tudo mais, você acaba, às vezes, tendo mais dificuldade no seu mercado, no seu negócio por conta disso. E também, você cercar o seu cliente pelas mais diversas redes é interessante, ele te acha, ele vê que você tem uma presença sólida nos mais diversos lugares. Então, a minha recomendação é você começar por uma, mas não tem problema nenhum de você expandir. Podcasts! Uma maneira fantástica de atingir as pessoas hoje em dia, basicamente a rádio de antigamente, mas com você selecionando aquilo que você quer escutar. E é fácil. Porque podcast, você escuta dirigindo, você consegue, está fazendo outras atividades, você não precisa ficar ali assistindo, você ouve. Então, você está na academia, você está numa esteira, você está fazendo exercício, você consegue ouvir podcasts. Podcasts é uma maneira super bacana de você trazer conteúdos mais interessantes para o seu cliente, divulgar o seu canal e o advogado pode explorar isso levando conteúdo. E-mail marketing, o que é e-mail marketing? É você usar para o seu cliente, aqueles que já são o seu cliente, você mandar informações, ou que foram, muitas vezes o advogado esquece isso também, de mandar aquelas informações que são importantes e relevantes para aquele mercado daquele cliente. Quem não é visto não é lembrado. E quando um cliente, por exemplo, percebe que você lembrou dele porque você mandou um e-mail voltado, não é mais a newsletter. A newsletter é para todo mundo, com todos os temas, isso não toca mais. Uma coisa é você usar de uma maneira mais específica para aquela pessoa, isso é muito importante e ainda é um canal que traz muita conexão desde que as informações sejam relevantes. Mas informação relevante tem que ser em todo lugar. E o advogado também usar a questão dos portais de conteúdo. Então, Conjur, Migalha, são portais para advocacia ou, por exemplo, advogados que procuram, às vezes, parceria, às vezes procuram tocar, digamos, o cliente dele, por exemplo, está em departamento jurídico, você está falando ali com outros advogados. Então, são portais que são lidos nesse sentido. Ou portais daquele que são seus clientes, efetivamente, onde seus clientes estão, o que eles leem. E aí, você entender aonde eles estão, o que eles leem, se existe uma revista, existe a revista jurídica, existem as revistas da medicina, da engenharia e por aí vai. E o advogado também está nesses portais produzindo esses conteúdos, gerando matérias e artigos interessantes. Tendo o seguinte, produção de conteúdo, aquilo que você agrega, que é a maior forma, hoje em dia, de engajamento em todos os aspectos do mercado, em todos os mercados, isso é totalmente permitido pela OAB. E a melhor maneira de você fazer uma construção da sua marca nas redes sociais, você usa sim a internet a seu favor e as redes sociais mais a seu favor ainda e é super importante. Essa consistência, gente, esse é um ponto que eu volto a falar, falei lá atrás, é muito importante, tempo é uma questão de prioridade. para você poder construir uma marca pessoal forte, é necessário que você entenda qual é a consistência que você vai adotar em relação ao mercado que você está atingindo. Ah, Olivia, eu estou no Instagram, eu tenho que fazer post todo dia? O ideal é que sim. O ideal é que sim. O Instagram é uma rede que tem esse tipo de velocidade. E não só na questão do post, tem a questão do stories, tem a questão de você criar material para o IGTV. Para quem está nas redes sociais, existe muito uma forma do algoritmo deles que imagina o seguinte, é como se você fosse um colaborador da rede social. Quanto mais você vai usando essas ferramentas que aquela rede social te dá, de diversas formas de você atingir o público, mais, digamos, você está sendo um colaborador melhor para aquela rede social e por conta disso ele te ajuda a entregar mais o seu conteúdo. Então, essa consistência é fundamental. No YouTube, você pode fazer, por exemplo, um vídeo por semana. Tem gente que faz todo dia. Tem gente que faz três vezes por semana. Mas você pode, você precisa entender, voltando, quem é o seu público? O que é que faz o seu público engajar mais com você para você criar essa marca? E assim, tenha em mente que quanto mais valor você gera, mais você vale. Quanto mais você entrega o ouro aos bandidos, quanto mais você dá um conteúdo que é realmente um diamante, que é valioso, mais você recebe diamantes. A vida é uma troca. Se você dá, se você, o que você entrega é poeira, se você, o que você entrega é lixo, você vai receber poeira e lixo de volta. Se o que você entrega é ouro, se você entrega coisas realmente valiosas, é valor, é essa valorização das pessoas que você vai receber em troca. E isso você precisa ter em mente. E uma pergunta que as pessoas me fazem muito é, em relação ao Instagram, e eu vou falar aqui para poder ir terminando, porque meu tempo está batendo de palestra aqui, é a questão do perfil pessoal e o perfil profissional. Ah, Olivia, eu tenho que ter um perfil, eu tenho que separar o meu perfil profissional do perfil pessoal? A minha resposta a essa pergunta é, você deveria ter um perfil só, misturando o pessoal e o profissional. Nós somos uma pessoa holística, né, a gente é um composto de uma série de coisas, então, família, trabalho, diversão, espiritualidade, saúde, tudo isso compõe o ser humano. Se o advogado, ele tem uma rede que é só profissional, como, numa rede que permite isso, o Instagram, o LinkedIn vai ser profissional e acabou, mas no Instagram e é só profissional, você passa uma noção de que você é um robô, que você não tem vida fora disso, isso não engaja as pessoas, cadê o ser humano que está aí? Então, o que você tem que ter cuidado dentro disso? Das postagens, naturalmente, que você vai colocar. Ter um perfil fechado nas redes sociais é uma das piores bobagens que você pode fazer. As redes sociais, olha o nome, redes sociais, elas servem para a formação de redes sociais e com quem? Com todo mundo que estiver ali. Agora, o que você tem que ter um controle é daquilo que de fato você vai postar. Gente, eu costumo dizer o seguinte, aquilo que você não quer que outras pessoas vejam, não poste. Deixe no mundo offline. Quantos problemas de criptografia tem aí de redes invadidas, etc e tal? A sua pode ser uma delas. Então, não poste tudo aquilo que vá de encontro aos seus objetivos. Não faça... A advogada tem uma capacidade sem fim de fazer prova contra si mesmo. Não faça prova contra si mesmo. Use as redes sociais ao seu favor e abra. Quando eu entro num perfil de um advogado que eu vejo que o perfil está fechado, eu falo... Erro. Não adianta você ter redes sociais. As redes sociais é para você se relacionar com quem? com o mundo. Ah, mas eu não gostaria que o meu cliente soubesse que eu tal e tal lugar. Não posta. Não posta. Porque se você também tem uma rede profissional e uma rede pessoal, você quer criar relacionamento, por exemplo, com o seu cliente, o que acontece dentro disso é que se ele acha a tua rede profissional e na sua rede profissional ele entra e na sua rede pessoal ele não entra, você já criou uma barreira, uma separação e muitas vezes ele pode até ficar magoado dentro disso. Então, eu não recomendo. A advocacia é o serviço personalíssimo, é você que presta o seu serviço para o seu cliente, é para você e seja quem for o seu cliente. Eu volto a dizer, é na empresa, é aonde for. Aonde for. Então, pense que você tem que estar nas redes sociais buscando esse relacionamento, buscando agregar e acabou. Se você não faz o uso dessa forma, dessa ferramenta, você não está usando da melhor maneira possível. E aí, eu vou deixar aqui os meus contatos para você, para vocês anotarem, estão os meus canais aqui, que vocês podem achar o meu trabalho e eu vou deixar uma última frase para você em relação a esse momento que eu vi um dia desses que eu achei bastante interessante para vocês terem em mente. A água é um líquido extremamente adaptável e eu estou falando isso por esse momento que a gente está passando na vida, de adaptação, de mudança e que daqui para frente entenda. A gente está numa sociedade que é uma sociedade complexa e exponencial. Acabou a linearidade de mudança. A gente precisa ter isso em mente. E a água é um líquido que se adapta aos mais diversos recipientes. Você coloca a água numa vasilinha lá, numa garrafinha lá, está a água. O corpo humano é preenchido 70% por água. Então pense nessa questão dessa sua adaptação. Tá bom, gente? Então, obrigada por vocês estarem aqui comigo, por terem ouvido essa palestra. Foi um prazer estar aqui com vocês. E a gente vai se encontrando na internet, nas redes sociais e em breve presencialmente por aí. Um super abraço.